Bom dia, comunidade! Bom dia, liderança! Estamos aonde nesse instante, campeão? Seberi, Rio Grande do Sul! Esse povo do Rio Grande do Sul tá forte, com o nosso level 100k! E ele falou que quer chegar ao topo! E vou chegar! Quem que é esse jovem aí? Adriano Dias! Eita, nosso diamante! Top, galera! Pessoal, nos paramos aqui na BR pra trocar umas ideias e a gente quer passar um recado pra todos vocês. Qual é o segredo, Adriano, pra gente ganhar muito, mas muito dinheiro em um, dois, três, quatro, cinco anos. Qual é o segredo principal, Adriano? Não é difícil simplesmente guardar as suas moedas. Sacar só o necessário. Render de 15 em 15 minutos. Mas é tão simples pra ganhar tanta grana! Mas é muito simples! Segurar a moeda? É só segurar a moeda! Gente, e quando a moeda começar a pegar um preço, isso pode acontecer hoje, amanhã, em alguns dias, gente, não venda porque subiu 10, 20, 30%. Não venda! Você vai ganhar mil, dois, três, quatro, cinco, mil por cento nos próximos anos! Não é horas, gente! Anos! Então, gente, faça como a liderança, guarde seus toques e... Aqui na região tem bastante celeiro, né? Sim! Estou enchendo celeiro agora de trigo ou não? Sim, bastante! E você? Está enchendo o seu celeiro a tua MetaMask? Vou dar uma dica, pessoal! O Havaiana que tu está comprando hoje, casal Terfine, amanhã pode ser um Celta! Eita, nós! Então, galera, um abraço aí! Paramos aqui pra... Sucesso! Dê um dedo de prazo com esse gigante! Obrigado, Itades! E dia 28, vamos estar onde? Lá em Cascavel! Todo mundo junto é unido lá! Eu agradeço a Itades chegar aqui, chamar eu e, ó, vamos filar uma carne depois! Valeu, galera! Abaço! Contro! Tchau!